Bom dia, tudo bom gente? Quase três da manhã tô aqui ó. Vim pra cá pra gravar pra vocês ó. O Anos ficou aqui nesse shopping novo aqui. Vamos ver um pouquinho de feira de rua. Aqui é Cheers. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Aqui ó, nós estamos aqui em Rua Cheers. Olha aqui o shopping ó. Tá vendo? Se você amiga chegou nesse canal aqui, se inscreve se você gosta de vlog caseiro também. Você pode ir lá no meu outro canal, Wanderlé Carvalho Vlog. Olha só. Feirinha de rua. Aqui que tá na moda ó. Quanto é esse amigo? Dez. É de tecido. Olha aí galera ó, cropped da moda dez reais, olha. Eu não vou mostrar meu amigo não, porque ele é muito bonito. Eu vou mostrar a sua mercadoria. Ele fica aqui ó. Enfrenta esse shopping aqui. A Pagé. Rua Cheers 550. Olha, Rua Cheers 550. A Pagé já tá logo ali ó. Tá vendo? Muito legal. Olha você ver. Isso. A gente parou o ônibus aí. Ah sim, agora os ônibus foram. Então. E aqui também, olha que ditoca. Olha que maravilha, olha. Forrada, quarenta reais. Tá vendo? Nós estamos na Rua Cheers, perto da Pagé. Feira de rua aqui na madrugada. São quase três da manhã. Você pode ver que eles ficam aqui até às seis, né? Isso. Gente, achei cada short aqui legal, hein? Muito bom. Vou mostrar aqui mais um pouquinho pra vocês. Gente, a gente fica meio desorientado chegar aqui de madrugada. Olha só que linda essa saia. Tem GG essa saia? Essa de botão? Ah, é essa moça aqui, né? Gente, dá pra fazer um garimpo aí, hein? Aqui ó, maple size, olha. Tá vendo? Olha que bonita. Tem infantil também. Olha que gracinha, ó. Vale a pena você conferir. Então, amiga, você se inscreve aí. Vai se inscrevendo aí nesse canal. Porque nós vamos ter bastante novidade aqui pra vocês. Olha aí, modinho, ó. A partir de dez reais. Tá vendo? Olha. Gente, eu não ia gastar não. Mas eu vou gastar e vou fazer cumprir e vou filmar lá pra outro canal de vlog. Tá bom? Quanto é? Dezenove? Doze? Olha. A cumpridora tá quanto, amigo? Bermuda? E nenhuma peça dessa? Quinze. Quinze. Poxa, muito bom. Tá vendo, galera? Você pode vir aqui na Rua Tears, perto da Pajé. A Pajé já é aí, ó. Ali tem McDonald's, tá bom? Eu vou comer lá. Só pra dar uma dica pra vocês, porque... Nesses tempos não é bom comer em qualquer lugar, não. Tem tudo aqui que você precisa. Olha. Tá vendo? Olha essa camisa aí, dez. Deixa eu filmar. Eu vou gravar primeiro. Depois eu vou ver e comprando. Olha aqui, gente. Biquíni, ó. Vinte reais. Aqui na Rua Tears. Eita, barulho. Aqui nós também temos chemise, ó. Trinta e cinco. Até o G2. Plus size. Gostou, amiga? Então tá. Vou fazer mais outros vídeos pra você por aqui. Em outras lojas. E você se inscreve aí. E o meu outro canal é Vanderleca. Vale o vlog de vlogs caseiros. Diário. Lá da minha casa. Tá bom assim? E o meu Instagram é Vanderville. Ok? E a gente vai se falando. Até daqui a pouco. Se inscreve aí, hein? Compartilha o vídeo. Nós estamos aqui na Rua Tears. Muito bons preços. Feirinha de rua.